Fala aí, acabado de ferrofeira, jogadores de Free Fire, vocês estão na sua promessa de Acheque, então cedo e relaxe porque hoje é mais um dia de Starryu Valley, e, bom, hoje eu pretendo ir lá na mina, né, eu acabei de desbloquear a parte de neve, né, por assim dizer, e lá vai começar a ter, uu, rapaz, mudei de ideia, não vou não. Hoje é o dia perfeito pra quebrar Geodo, ou seja, nada de mina hoje, quem sabe amanhã. Então eu acho que eu já vou aproveitar e fazer a quest da Halley, eu só espero que seja só aparecer na casa dela de manhã, então vamos lá. Já vou aproveitar e pegar os Geodos aqui, falando nisso, cadê eles que eu não tô vendo, eu tô cego aqui, me ajudem, acho que aqui não deve tá não. O que tem aqui, tem aqui, lotado, e aí, beleza. Vamos lá. Beleza, ah, eu rego isso aqui depois, vai. Isso aqui eu posso regar a qualquer hora, não tem problema. E, tem mais algum aqui? Acho que não, né. Beleza, partiu, bora. Tá chovendo? Como assim tá chovendo? Pera aí. Pronto, resolvido. É, ah, outro jogo que tava aberto ali, começou a chover na hora, mas beleza. Deixa eu ver, às sete da manhã fica aberto às nove, né. Então vamos ouvir. E aberto às nove, maravilha. Bom, eu fiz algumas coisas em off também, né, eu finalmente consegui terminar aquele silo lá, né, então já deu uma limpada lá, não sei se vocês chegaram a perceber. Então eu peguei a picareta de cobra, que tava lá o pano, né, porque, né, hoje era pra ir na mina, mas como hoje deu, ocasionou de dar sorte, né, então. É, é a vida que segue, né. Pera que esse jornal velho aqui, não preciso dele. Hum, miséria, tô lotado. Filhos, pera aí. Que maravilha. Parabéns, seu idiota. O cara veio pra cá sem... né. Não, você é burro, cara, que loucura. É, brincadeira, um negócio desse, viu. Mas beleza, né, vida que segue. Ai, ai, tem que botar tudo aqui de novo, perder tempo, é maravilha, viu. Ah, se bem que nem foi tanto tempo assim, eu ia ficar fazendo o quê, né. Se fosse pra perder tempo, já era melhor ter regado essas coisas. Beleza, né, fazer o quê. Ok. Fazer alguma coisa aqui pra guardar. E é isso aí. Bom, acho que não tem mais nada não, né. Ah, não. Cara, eu preciso de um baú novo, véi. Esse aqui não tá dando mais não. Mas olha só, já dei uma limpada aqui, ó. Uma boa limpada aqui também. Isso tá ajudando muito na locomoção, véi. Eu pude limpar um monte de coisa agora que eu tenho lugar pra armazenar. Deu pra limpar bastante os matos. Mas eu ainda assim quero fazer outro. Porque só esse daí não é suficiente pra armazenar todos esses capim que tem aí. Beleza. É, eu só espero que libere a... A cena dos quatro corações agora, né. Porque se eu não me engano, eu vou ter que abrir um pote pra ela. Vamos ver. Ah, não, ah. Não consigo abrir esse jarro. Beleza. De onde saiu, véi? Aposto que não foi o f*** de sua mãe. Caraca, mano. Ah, é você, Cezica, certo? Não. Ah, é você, Cezica, certo? Olha só, você é bem forte, não? Sim. Ótimo, então você não vai ter problema em abrir esse jarro pra mim. Não, olha só a pose da criatura, véi. Na moral. Bora. Bora! Hora do show, porra! É, você conseguiu. Você é bem mais forte do que parece. Ficou pistola. É, beleza. Obrigada. O cara quase se caga lá pra poder abrir a pancaria no pote, mas beleza. É, bom. Não acendia nada demais essa cena de quatro corações aí, mas... Beleza, né. O melhor é a pose, véi. O cara quase se caga pra abrir um jarro, véi. Meu, pai. É, beleza. Mano, essa cena... Eu não consigo parar de dar risada toda vez que eu vejo ela, véi. Não é possível, mano. Na moral. Ai, ai. Vamos lá, processar ajuda. Vamos lá. Que sorte. Opa. Começamos bem. Começamos bem, hein. Olha só. É só coisa nova. É. Nem tão nova assim. Muito menos. Ó, louco. Ah, GG Oden, hein. Pelo amor. Três pedras. Maravilha. Ó, louco. Tá vindo coisa, hein. Caraca. Aí, tá vendo porque é bom você quebrar esse diodo só em dia que te dá muita sorte? Por causa disso, ó. Ó. Olha o tanto de coisa nova que veio. Ah, ao invés de... Ah, tá. Três passos eficiente, beleza. Vamos resolver isso já. Gato, meu querido. Tem um monte de coisa pra você, véi. Seguinte, tem isso. Tem isso. 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 E... Ué. Isso. Acabou. Daqui a pouco eu volto aí. Que sabe não aparece mais coisa. E não tem espaço aqui. Não tem espaço, caralho, rapaz. Maravilha. Vamos lá. Cinco ferro. Mais um ferro. É, já tenho. É, bom. Carvão. Não tenho. Bom. Tá. Beleza. Terceiro que veio já. Hum, interessante. Ah, beleza. Ah, não tem espaço aí, beleza, viu? Eu tenho que lembrar de construir uma caixinha de coisa perto daí. Porque aí eu já... Já vejo aí os que tem repetido e já vou lá e vendo. Vou ficar nessa papagaiada toda. Caraca, três recompensas seguidas, hein? Só aqui que você vê. Pedrada atrás de pedrada. Isso é louco. É, que agora eu não tinha colocado nada, né, mano? Mas... Quando você... Passa, assim, um tempo... Cara... É doído. Foi. Interessante. Ah, beleza. Ah, tá. Maravilha. Daqui a pouco eu volto aí de novo. Olha, por isso que eu quero construir uma caixinha. A gente vai lá, ó. Que já doou, vende de novo. E é isso aí. Já era. Aí, ó. É só decoração, mano. Só coisa lixo, velho. Na moral. E pior que eu não posso vender, velho. Caraca, mais uma. E vai ser decoração de novo. Quer ver? Peraí. Eu vou ter que voltar aqui de qualquer jeito, eu acho, né? Vamos lá. Bem que... Talvez não, né? Mas beleza. Ok. Pessoal se ajudou. Maravilha. Um ouro. Falei que ia ter que voltar. Não acredito em mim. Beleza. Agora já foi. Mano, só tem decoração, velho. Não tem algo melhor, não, velho. Caraca. Eu só quero saber de decoração, meu rei. Para com isso. Pega esse otário, mano. Quero saber de coisa útil. Não é de decoração. Se eu quisesse decoração, eu comprava um catálogo. Não? Não ia brincar. Deira um negócio desse, viu? Ah, é. Beleza. Eu tenho lixo aqui pra jogar fora. Não tenho, né, mano? Ah, vamos assim, meu. Beleza. Vamos voltar pra casa. E vamos dar um pulo na mínima. Na mínima, né? Ah, vamos ver. O que você fala pra mim agora? Não há uma nuvem no céu hoje. Verdade, né? Ó, vamos correndo lá pra casa. Pegar as coisas. Cara, será que a Mairn gosta disso daqui, velho? Não custa tentar, né? Vai aqui, né? Ah, acho que vou acertar esse presente. É, ela não gosta. Fazer o que, né? É, vivendo o que você aprende. Vamos lá, né? Fazer o que? Olha só, 7500. Ah, é. Eu tenho que regar essas bagaça aqui também, né? Ah, beleza. Mano, eu não tenho espaço, velho. Ai, ai. Vou ter que rebentar umas árvores aqui. Olha, tem 39 madeiras aqui já. Maravilha. Se eu tivesse algumas guardadas, né? Mas o mongol aqui não guarda nada, né? Só quer saber de gastar, consumir, estar apega. Mas é, beleza. Não tem nada mesmo. Uma maravilha. Cara, melhor. Vamos fazer o seguinte. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Boa. Bota aqui. Bota aqui. Vai lá, velho. Bota aqui. Ok. Agora a gente vende aquilo ali. E Vila que segue. Ó, o que que dá pra vender? Vende isso, isso, isso. Hum. Essas duas coisas aqui. Maravilha. Ok. Hum. Legal. Interessante. Já liberei uns espaços. Top. É. Vou ter que fazer o balde de qualquer jeito. Então, vamos pregar o pau. É uma hora já. Acho que dá pra descer uns cinco níveis. E foi? Foi. Como não foi, pô. Ralar. Maravilha. Muito bem. Vamos botar aqui, então. Ai, que maravilha. Poder guardar todas essas coisas. Maravilha. Ah, disso. Não preciso. Regador. É, regador. Sim. Preciso. Beleza. Cara, olha só que maravilha que ia poder vir aqui, velho. Na moral. Ó. De liça, velho. Vamos lá. Duas horas. É, eu vou... É, vamos ver. Não, vacilou. É, precisa ver que deu certo. É, beleza. Ok. Opa. Opa, até ali em cima agora também. Tá, o caso me esquecendo. Ok. Eu vou guardar isso aqui. E... Machado. Machado. Boa. Partiu. Partiu. Tem alguma coisa aqui que deu pra olhar. Olha só. Achei de fritinha aqui. Muito bom. Valeu, Batman. Ajudou, hein, mano. Ajudou pra caramba. Muito bom. Adorei. Só que o foda é que eu tô perdendo tempo aqui com coisa que não precisa agora, né? E maravilha. Bom que já veio bastante fruta pro centro comunitário, então... Tá ótimo. Agora vamos lá pro que realmente interessa, né? Pessoal, bora. Muito bem. Chegando na mina. Vamos que vamos. E é isso aí. Top. Nível 40. Show de bola. Caraca, velho. Já ficou um arco pesado, velho. Isso é louco. Ah, não. Já tá vindo um corno aqui. Cadê? Esse morcego não vai aparecer, não? Aqui, ó. Ferro. Moleque, na moral. Vem cá, seus cocô. Ai, ai. 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 O morcegão aí. Fala, Batman. Opa. Ai sim. Boa. Cara, só quero descer na mina, velho. Não tô nem aí pra ferro, velho. Outro dia eu venho aqui e busco. Boa. Já caiu. Maravilha. Só quero dar uma olhada aqui porque ali é rapidão de quebrar e é isso aí. Olha, lágrima congelada. Isso aqui é bom. Vou precisar mais pra frente. Olha só. Maravilha. Muito bem. Olha o slime aqui, ó. O slime vacilou. Morre logo, cocô. Parabéns, viu, seu cocô. Cara, só disso aqui já não tá escuro. Eu já tô... Eu já tô feliz. Mano, o nível antes disso daqui era horrível, velho. Você não enxergava nada. Ah, não. Vai vir um monte de morcego agora. Caraca, que bicho é esse que não morre, velho? Ó, já chegou aqui, ó. Primeiro. Ah, esse cara já tá aqui. Falou. Ah, 45 já. Maravilha. Cara, eu vou focar mais em pegar ferro agora. Eu já fiz o que eu queria fazer, então é isso aí. Eu saio daqui umas 10 horas e é isso aí. Já fica ótimo. Agora é calças minério. Minecraftão da vida. Olha, seu vacilão. Ô, cara, me dando de brinde. Meu nome é Dibraldinho. Vem cá, seu cocô. Vem cá, cocô. Vem cá. Ô, cocô. Ô, cocô. De novo não, velho. Reencarnou, mano? Vem cá. Ô, cocô. Aí sim, mano. Parabéns, viu, seu cocô? Gostei, velho. Mano, esses merceguinhos é muito melhor que aquelas larva chatas, velho. Na moral. Tô um insetinho chato aquelas músicas, hein, velho. Na moral. Pelo amor, velho. Vem cá, seus cocô. Só os toletinhos aqui, ó. Se liga. Só os toletinhos. Olha só, topazio. Que maravilha. Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui? Diz que tem, mano. Qual é, velho? Vai dizer que não tem. Que vacila aí. Ah, vim aqui pra nada? Olha só, já tem uma escada ali. Maravilha. Ah, que ótimo. Dibrei, dibrei e pimba. Cara, esse pau, acho que dá pra chegar no nível 50, hein. Vamos tentar. Eu nunca sei se esses caras caem desses negócios aqui, mas se caso caem, já tamo aí, né? Vamos lá. Aí, boa. Um nível só. Tomara que caia dos bichos, né? Não caiu. É, eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Se eu morrer aqui, eu tô lascado. Ah, a escada tá ali. Maravilha. Nossa. Top. Adorei. Bota de tundra. Maravilha. Melhor que a minha. Vamos ver. Um de um. E essa aqui? Dois de um. Maravilha. Top. Top, top. O que nós temos aqui embaixo? É, beleza. Vamos pra casa. Sair da mina. Maravilha. Olha que dia produtivo, não? Que maravilha. Eu vou ali vendo o que tem que vender e é isso aí. Ah, sério? Que até as 10? Que vacilo, mano. Vai, tá tranquilo. Botar pra casa e é isso aí. Eu achei que eu não ia conseguir chegar nos 50. Eu nem tava tentando. Parece que quando você nem tenta, acontece, né? Ah, beleza. Ah, mas eu já era dia de sorte também, né? Então, é de boa. Dia de sorte, dia de sorte sempre é bom. Dá um tapa no microfone aqui. Mas como eu tava dizendo, dia de sorte é sempre bom. As escadas vão mais rápido, você não recebe lixo no giodo. Os peixes também vêm com melhor qualidade. É, tudo lindo de bonito. Bom, vamos lá guardar as coisas, vai. O que dá pra vender aqui? Ah, nada. Ah, beleza. Ah, eu achei que eu não tinha regado. Bom, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Se acha que mais alguém pode gostar, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, que eu não sei se quer continuar assistindo os vídeos. E é isso aí. Quarentena não é ter que trabalhar. Falou! E é isso aí.